A CBF enviou uma documentação para os presidentes das federações do Nordeste e nós teremos mudanças na Copa do Nordeste do ano que vem. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje talvez eu traga uma notícia que não seja tão boa para algumas pessoas. Eu até acredito que para o CSA não vai fazer muita diferença, pelo menos não por agora, mas a CBF enviou uma documentação e segundo essa documentação nós não teremos vaga para a Copa do Nordeste do ano que vem via estaduais. Isso é algo que impacta diretamente vários clubes, principalmente os do interior. Fica muito mais difícil agora de participar de uma Copa do Nordeste. Já não era tão fácil assim, agora ficou mais ainda. Mas a gente vai ler aqui toda a documentação. Então fica comigo até o final do vídeo que o assunto é sério. Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo, quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Assiste o vídeo todo e aí você me diz o que é que você acha, né? Se você concorda. Sinceramente, a gente tem muita coisa para conversar aqui no vídeo de hoje. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco fã do atual presidente da CBF, do que ele vem fazendo. Já fiz vídeo sobre aqui no canal também, criticando bastante. E dessa vez é mais uma medida que eu até acho estranha, porque na minha visão enfraquece os estaduais. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Agora vamos embora para o vídeo. Estamos aqui no GE. Estaduais de 2025 não deverão valer vaga para a Copa do Nordeste 2026, diz CBF. O documento enviado pela CBF aos presidentes das federações do Nordeste sobre a Copa do Nordeste de 2025 apresentou um ponto que prevê reformulação no formato da competição para 2026. A principal alteração exposta é quanto aos requisitos para a participação no torneio regional, evidenciando que os campeonatos estaduais de 2025 não deverão valer vagas para o Nordestão de 2026. Hoje, só explicando, já que a audiência é rotativa e caso você não saiba, o Campeonato Estadual dá vaga sim para a Copa do Nordeste. Inclusive foi assim que o ASA conseguiu a vaga dele. O CSA entrou via ranking, assim tiveram as vagas na pré-Copa do Nordeste. O CRB entrou direto, é o campeão. Mas vamos ver aqui a documentação que a CBF enviou. Diante deste desafio, a CBF reitera o compromisso em trabalhar constantemente na revisão dos formatos de competições e na busca por ajustes que beneficiem o calendário nacional como um todo, sempre em diálogo com os clubes, federações estaduais, Comembol e FIFA para harmonizar o calendário nacional e internacional da maneira mais equilibrada e democrática possível. Eu já discordo aqui, se a gente for pegar o calendário desse ano, você vai ver diversas coisas que já desmentem isso daqui que a CBF falou em documento. Mas o que interessa para a gente nesse vídeo é essa parte aqui. Olhando para o futuro, mais precisamente a partir do ano 2026, a CBF trabalhará na reformulação da eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste também. Portanto, a habilitação de participação de clubes na nova competição estará condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF. E aí o próprio GE grifa, né? Não podendo a Federação Estadual provisionar, reservar ou dispor de vaga para a eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste em seus regulamentos de campeonatos estaduais de 2025. Acredito eu que deva ser o ranking. O CSA hoje é bem ranqueado, tá? Aí eu não sei se vai mudar também o número de vagas para os estados, né? Se vai deixar de ser... Aqui, por exemplo, a Lagos tem três vagas, né? Tá em três times. Não sei se vai ter só duas agora. Enfim, isso é só mais para frente, quando a CBF começar a ser mais clara. Mas é nítido que há uma reformulação. Isso daí foi dito até no documento, né? A gente tá vendo aí uma movimentação. A gente já falou várias vezes pela forma em que a Copa do Nordeste tá sendo tratada, tá? Então, daqui a alguns anos, eu não me surpreenderia se acabasse, tá? Pelo menos, se depender da CBF, eu não duvido que daqui a alguns anos a Copa do Nordeste acabe. Porque você vai sufocando tanto, você vai tratando tão mal o teu produto. A CBF tá tratando mal o futebol como um todo, tá? Mas você vai tratando tão mal o teu produto que chega um momento, né? Que esse produto vai se esfarelar. É o que a gente imagina que vai acontecer com a Copa do Nordeste. Eu não tô sendo alarmista. É o que todos que estão acompanhando estão percebendo. Agora, essa movimentação acaba por, inclusive, enfraquecer os estaduais. Porque hoje, conseguir uma vaga na Copa do Nordeste é um dos atrativos. Porque a Copa do Nordeste também é uma competição rentável. Obviamente que também tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Nordeste é também um atrativo, né? Você ir bem no seu estadual pra conseguir uma vaga na Copa do Nordeste é muito importante. Mas essa movimentação da CBF é, no mínimo, estranha, tá? Ao meu ver. No meu ponto de vista, é, no mínimo, estranha. Algumas coisas a gente vai ter que esperar a CBF falar um pouco mais. Comunicar melhor. Por exemplo, em relação às vagas, né? Quantas vagas vai ser destinado pra cada estado no ano que vem? Aí vai ter que ver o que a CBF vai se pronunciar. Mas quando a gente olha os times, principalmente os do interior, é muito difícil que você consiga ter uma vaga na Copa do Nordeste agora. Se for via ranking, pelo menos num futuro próximo, vocês percebem que a dificuldade aumentou. Já não era tão simples assim. Mas agora, essa medida, ao meu ver, prejudica muito os clubes do interior, né? Do estado. E, consequentemente, acabam tendo menos investimento. A Copa do Nordeste vai passar por mudanças. Eu espero que essas mudanças acabem dando certo. Enfim, cresçam a competição. Mas, pelo que a gente tá vendo, não essa movimentação em si. Mas, no geral, eu vejo a Copa do Nordeste sendo bem escanteada pela CBF. Vamos ver, né? Como ela será tratada nos próximos anos. Lembrando que agora a CBF não tem mais a obrigação judicial, né? De promover a competição. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se vai querer melhorar a competição, torná-la mais atrativa. Ou se vai sufocá-la até que ela acabe. Mas, agora, meu povo, eu queria trazer aqui pra vocês um vídeo do CT do CSA, tá? Um vídeo disponibilizado pela comunicação, né? O Oscar passou hoje de manhã no grupo das páginas. Então, eu queria passar pra vocês, pra vocês verem de novo, né? Eu já mostrei aqui o CT, né? Quando eu fui lá. Mas, o Oscar traz com mais detalhes, né? Uma filmagem diferente. Então, eu vou trazer aqui pra vocês. Tranquilo? Agora, fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que é que você tá achando disso tudo, né? Sobre a Copa do Nordeste. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.